Mais de 11 milhões de reais foram liberados nesta quarta-feira para municípios investirem em ações de vigilância sanitária. Os recursos são para 495 cidades com até 50 mil habitantes, que tenham respondido ao levantamento perfil da vigilância sanitária municipal no Brasil. Realizado entre dezembro de 2012 e julho de 2013, o dinheiro foi distribuído para cidades de 25 estados.